O programa de hoje conta com a parceria, com o apoio cultural da ideia gráfica e publicidade aqui em Januária, Minas Gerais, Brasil, moçada. Nossos agradecimentos a ideia gráfica e publicidade, lá o meu amigo Léo e equipe, por estar nos apoiando a manter o canal Sertão em Gerais no ar. Se você precisa de qualquer tipo de ação em marketing, fazer a sua empresa se tornar mais e mais conhecida, procure a ideia gráfica e publicidade, moçada. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou mesmo uma boa madrugada, meus amigos e minhas amigas do canal Sertão em Gerais. Tudo bem com vocês? Com certeza que sim, e comigo tudo ótimo, graças ao bom Deus. Pessoal, hoje imagens aqui para atualizar vocês sobre as condições do Rio São Francisco. Imagens do dia 8 de abril de 2022. O velho Chico aqui em Januária fez um arraso, né, no bom sentido aqui nas suas barrancas. Nesse local aqui, que quem acompanha o canal já viu várias vezes, né, em diversas épocas e diferentes níveis do Rio. Vai notar que o Rio comeu aqui uns 5, 6 ou 7 metros do barranco. Olhem só! E se você gostar do vídeo, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, tá bom? Se inscreva no canal se gostar do nosso trabalho, para que possamos continuar com o trabalho mostrando essas matérias para vocês. Desde já nós agradecemos e agradecemos de coração, moçada! Conversei com vários pescadores, inclusive gravei uma conversa, mas teve um problema técnico. Não sei o que houve, a câmera não gravou. Logo, logo vou estar mostrando para vocês. Acontece que eles estão, assim, realmente muito alegres, porque está tendo muito peixe no rio, moçada. Está realmente uma maravilha e eles estão dizendo que peixe mesmo vai ter no próximo ano, que os peixes pequenos que saíram das lagoas vão crescer e aí que vai ter fartura. Mas já está tendo bastante peixe aqui no Velho Chico, na região norte das Minas Gerais. Nós estamos aqui em Januária, como vocês sabem. De um outro ponto, ali está a mocinha, está o meu amigo André Lagoeiro. Um abração, André. André é o companheirão do Sertão Gerais. De um outro ponto, mostrando para vocês aqui o que o rio aprontou. Aqui no barranco do rio, aqui em frente à cidade, no local que o pessoal chama de Porto de Pequeno. Olha só a quantidade de barranco que o rio levou, moçada. Realmente uma coisa tremenda. Curtam aí. Ali é a Lancha Fofa Barranco da Ilha do Rodeador, da Associação Comunitária da Ilha do Rodeador. Quem conhece? Quem segue o canal Sertão Gerais já conhece essa imensa ilha do rio São Francisco. Olha só onde ficou essa cisterna aqui. Só ficou as manilhas ali no ar, né? Aéreas. Porque o rio levou o terreno todinho. Muitos barcos aqui. Realmente, isso é uma sexta-feira por volta do meio-dia. Muitos barcos ali encostados. Mas o movimento de pesca está intenso no rio. Os pescadores profissionais, sobretudo. E uma coisa interessante que aconteceu aqui, moçada. O rio encheu o terreno aqui do pessoal de areia lavada. Areia de praia quase, praticamente fez uma praia aqui dentro do cercado do pessoal. Olha aí a quantidade de areia de praia, de areia lavada que está em cima. É bom que o pessoal vai tirar isso aí para vender, para fazer concreto, cimento, etc. Acho eu. Mas enfim, é o São Francisco aprontando das ruas. Comeu o barranco aqui para valer. Realmente, ali onde está a Kombi, a nossa mocinha, ele comeu de 5 a 7 metros, seguramente. Além disso, o que mais me chamou a atenção foi a quantidade de areia lavada que ele deixou aqui em cima desse barranco. Vamos um pouco mais adiante aqui no mesmo local para mostrar para vocês as paisagens ribeirinhas. Lá do outro lado, um grupo de pescadores armando as suas barracas lá com falha de coco, etc. Para dar prosseguimento à temporada de pesca 2022. E aqui mais imagens para que vocês tenham ideia da quantidade de areia lavada que veio para cima do barranco. O pessoal ali pescando, todo mundo muito animado, inclusive o pescador eventual, né? O pescador ali por esporte, gostando demais da quantidade de peixes que está no Velho Chico depois da enchente. No mesmo dia 8 de abril de 2022, estivemos lá na região das moradeiras, aqui ainda em Januária. No finalzinho do dia, e trouxemos para vocês essas imagens do pôr do sol às margens do Rio São Francisco. Não mexemos na imagem nada nada, moçada. Deixamos igual a câmara as captou, para que vocês possam ter realmente uma ideia de um pôr do sol no Velho Chico. Curtam aí! Música 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 E agora a imagem já do sol realmente se pondo, se escondendo, a noite caindo tranquilamente sobre o Velho Chico, que mostrava um verdadeiro espelho da água. Espero que vocês gostem aí, meus amigos e minhas amigas do canal Sertões Gerais, desse momento, dessas imagens de final de tarde no Rio São Francisco, na região norte das Minas Gerais, na cidade de Januária. Música Mesmo no finalzinho do dia, o pessoal aproveitando para passear de barco. Música 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 E por hoje é só, o programa de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas imagens atualizadas do Velho Chico, aqui no norte das Minas Gerais, em Januária. E nós vamos ficando por aqui, ok? Um grande abraço a todos, obrigado por estarem conosco, tudo de bom, tudo de realmente muito bom, Então fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais uma moçada, valeu! Música 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 Música